Bom dia, pessoal! Tudo bem? Hoje, na nossa aula de História, nós faremos a correção da tarefa anterior. No livro, faremos as páginas 117 a 119. E a tarefinha de casa vai ser o exercício 8 da página 119. Aí, depois, vocês vão pular lá para a página 133 e 134. Mas eu vou explicar tudinho para vocês. Vamos abrir na correção. Abram o livro de vocês lá na página 113. Nesse textinho, eu já fiz a leitura. Está falando sobre a importância dos patrimônios culturais. Está falando também sobre o IFAM, que é uma instituição que cuida dos patrimônios culturais, tanto material quanto imaterial. A primeira perguntinha é qual a importância de preservar os patrimônios culturais? Bom, nós vimos ao longo dessa unidade que é através dos patrimônios culturais que nós conhecemos um pouquinho mais da história, do passado e do nosso presente. Então, são importantes fontes de informações que nos permitem compreender melhor a relação entre o passado e o presente. As outras duas perguntas são respostas pessoais. Então, não temos como fazer a correção coletiva, mas a correção será feita lá na plataforma, ou por mim, ou pela Tia Kim. Tá bom? Vocês fiquem de olho lá nos comentários. Agora, vamos lá para a página 117, que nós faremos as atividades juntos. Exercício 5. Toda manifestação cultural transmitida de geração para geração pode sofrer transformações. Dessa forma, compare a prática do jongo. Bom, nós falamos sobre o jongo antes das férias. Então, às vezes tem o bichinho da amnésia que pica nas férias. Então, eu vou fazer a leitura novamente. Vocês podem abrir o livro de vocês agora na página 110 para acompanhar. Outro tipo de patrimônio cultural e material são as danças. O jongo, por exemplo, é uma dança de roda de origem africana feita em torno de dois tambores. Na época da escravidão, essa era uma das poucas atividades de lazer permitida aos escravizados. Na roda, ficavam os cantores que lançavam adivinhas, enquanto os outros participantes ocupavam o centro da roda e batiam palmas. Essas adivinhas cantadas eram como mensagens secretas entre os escravos. Ops, os escravizados. Por causa das mensagens que falavam desde acontecimentos cotidianos até fugas, os escravizados conseguiam se comunicar entre si durante o jogo sem que fossem descobertos. Assim, ele era uma forma de os escravizados lutarem pela sua liberdade. Assim como outras manifestações culturais e materiais que foram passadas de geração para geração, o jongo sofreu algumas alterações desde sua origem. No passado, o jongo era bastante comum nas áreas rurais. Atualmente, é possível encontrá-lo nas áreas urbanas, com a presença de percussão, dança e canto em forma de poesia. Com o tempo, o jongo deu origem a outras manifestações culturais no Brasil, como o samba. Por isso, dada a sua importância, o jongo foi declarado no ano de 2005 Patrimônio Cultural Imaterial. Bom, então vamos lá. Aqui está perguntando, está pedindo para a gente comparar as práticas. Então, no passado, era bastante comum nas áreas rurais. Os participantes ficavam em roda, os cantores lançavam adivinhas e os outros participantes batiam palmas, certo? Já no presente, é possível encontrar essas manifestações nas áreas urbanas. Então, no passado, era nas áreas rurais. Atualmente, nas áreas urbanas. Os participantes usam percussão, dança e canto em forma de poesia. Então, antigamente, era... Eles faziam uma roda, né? Os cantores lançavam adivinhas e os outros participantes batiam palmas. Então, essas são as diferenças que nós podemos comparar no passado e no presente. Agora, o exercício 6. Explique a seguinte afirmação. O jongo, além de ser uma atividade de lazer dos escravizados, era uma forma de resistência contra a escravidão. Bom, além de usar o jongo para a diversão, eles também usavam como uma forma de resistência, né? Eles usavam o jogo para se comunicar, sem que os senhores percebessem, né? Para combinar fugas, para falar sobre coisas que aconteciam entre eles que os senhores, os donos deles, não poderiam saber. Vamos registrar. Quando os escravizados dançavam, eles se comunicavam por meio de adivinhas, que eram como mensagens secretas. Dessa forma, lutavam pela sua liberdade e pelo direito de se expressar. Pausem o vídeo, registrem tudo bonitinho, muita atenção nos erros, tá bom? Tudo que vocês escreverem, vocês devem ler para conferir se tem alguma coisinha errada, se passou alguma coisa despercebida. Agora, página 118. Sete. Observe atentamente a notícia do jornal abaixo. Brasília foi inaugurada. Aqui é o Diário Carioca. Bom, e as outras informações não dá para enxergar direitinho, né? A legenda. Primeira página do Jornal Diário Carioca, publicado em 21 de abril de 1960, na cidade do Rio de Janeiro. Agora, responda. Que tipo de fonte histórica é o jornal? Bom, então, nós temos fontes históricas de esculturas, de obras, de poesia, de danças, de costumes, de festas, né? E também, no caso aqui do jornal, é uma fonte histórica, é uma fonte escrita, tá bom? Registrem aí, é uma fonte escrita. Por quê? Aqui no jornal, ele apresenta uma coisa muito importante, que foi a inauguração de Brasília, quando Brasília foi inaugurada. Porque vocês estão lembrados que Brasília foi uma cidade planejada, Então, ela primeiro foi desenhada, planejada e depois construída. Então, aqui está falando sobre o dia em que ela foi inaugurada, o dia da inauguração de Brasília. Próxima página, 119. B. Qual é a notícia em destaque do dia de sua publicação? Como você chegou a essa conclusão? Bom, acabei de dar a resposta, né? A notícia em destaque é a inauguração de Brasília, pois é o título em destaque na primeira página. Então, o título bem grandão na primeira página é contando que Brasília foi inaugurada. C. Bom, quando ele quis dizer que 50 mil pessoas estavam em delírio nas ruas da cidade, ele quis dizer que as pessoas estavam ansiosas, né? Estavam eufóricas em relação à inauguração, que era algo muito esperado. A população ficou impressionada com a cidade de Brasília, que estava sendo inaugurada. O exercício 8 é uma tarefinha. Com a orientação do professor, pesquise e cole uma foto da cidade de Brasília, em seguida, elabore uma legenda para sua imagem, explicando por que Brasília é considerada um exemplo de patrimônio cultural material do Brasil. Bom, aí vai vir a pergunta, Tia Inaí, eu não tenho como imprimir e colar uma foto? Tudo bem, você pode desenhar e eu tenho certeza que vai ficar incrível. Então, quem puder colar e quiser colar, pode colar. Quem não puder e não quiser, não tem problema nenhum, pode desenhar. Mas não se esqueçam da legenda, que é explicando por que Brasília é considerada um patrimônio cultural material. já falei muito sobre isso, até agora, se vocês quiserem voltar um pouquinho o vídeo, eu falei o motivo. Agora, a próxima tarefa. Eu quero agora que vocês abram o livro de vocês lá no finalzinho, na página 183. Vamos fazer a leitura. João foi passar as férias escolares na casa de sua tia, que se mudou para o Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que João visitou a cidade. Ele ficou impressionado quando subiu o Morro do Corcovado e viu a grandiosidade da Estátua do Cristo Redentor, que faz parte da paisagem da cidade. e desde 2012 é considerada Patrimônio Cultural da Humanidade. Leia o que João disse para sua amiga Maite e cole o selo do cartão postal que está disponível no material complementar. Bom, o selo está muito difícil de encontrar. Ele está lá na página 219 e é esse aqui. Ops, esse aqui. Muito difícil. Está escrito Rio de Janeiro, vai ser impossível de identificar. Brincadeira, mas vocês vão colar o selo aqui, tá bom? Agora, vamos ler o que ele disse para Maite. Hoje pude finalmente conhecer o Cristo Redentor. Ele é muito grande e ainda fica no topo do Morro do Corcovado, em um dos lugares mais altos da cidade. O mais legal é que quando estamos aos pés do Cristo Redentor, podemos ver a cidade inteira do Rio de Janeiro e ter a impressão de que ela é bem pequena. para Maite de João. Agora, a página 184. A. A qual tipo de patrimônio o Cristo Redentor corresponde? Marque um X na alternativa que indica a resposta correta. Depois, justifique sua resposta. Então, vocês vão sinalar se o Cristo Redentor é uma pintura, uma escultura ou uma cidade. Qual patrimônio ele pertence? Depois, vocês vão justificar a resposta de vocês. O porquê vocês escolheram a opção. B. Trata-se de um patrimônio cultural material ou imaterial ou imaterial? Então, o Cristo Redentor é um patrimônio cultural material ou imaterial? Muito difícil essa, né? Mas eu sei que vocês conseguem. 2. O Cristo Redentor, além de compor a paisagem da cidade do Rio de Janeiro, que também é considerada patrimônio cultural da humanidade, então, além do Cristo Redentor ser considerado, a cidade do Rio de Janeiro também é considerada. É um famoso ponto turístico. Todos os anos, milhares de turistas de diferentes partes do mundo o visitam. Você já teve a oportunidade de conhecer algum patrimônio cultural em algum passeio ou viagem? O que você aprendeu e o que você achou sobre ele? Então, vocês colocam aqui se vocês já conheceram algum patrimônio cultural de alguma cidade, não precisa ser especificamente do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, de qualquer cidade, e conta para a gente como foi a experiência, tá bom? Aí nessas linhas. Bom, pessoal, a nossa aula de história termina por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Beijo! Tchau! 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 Tchau!